Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Faltam quatro dias para a abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro e a cidade já convive com melhorias em mobilidade urbana, acessibilidade, saúde, segurança e apoio ao esporte. Todos esses serviços vão ficar como legado para a cidade. Os Jogos Olímpicos no Brasil serão realizados entre 5 e 21 de agosto. Os Jogos Paralímpicos entre 7 e 18 de setembro. Será a primeira vez que eles são realizados na América do Sul e a preparação para esses eventos é grande. A área de segurança conta com mais de 85 mil profissionais. A experiência da Copa das Confederações, da Rio Mais 20, da Jornada Mundial da Juventude e da Copa do Mundo 2014 e os investimentos em equipamentos, tecnologia e capacitações devem garantir que tudo aconteça com tranquilidade. Além dos atletas, delegações, jornalistas de outros países, muitos turistas já estão chegando no país. Desde o dia 1º de junho, americanos, japoneses, canadenses e australianos não precisam de visto para assistirem os Jogos no Brasil. A previsão é que a presença desses turistas injete até 80 milhões de dólares na economia brasileira. Na área de saúde, as iniciativas incluem a entrega de novas ambulâncias, que serão utilizadas na renovação da frota do SAMU no Rio de Janeiro e em outras cidades do país. O Centro Integrado de Operação Conjunta da Saúde, criado em 2011, monitora situações de risco, a demanda por atendimento e a vigilância sanitária, além de dar respostas coordenadas com as secretarias de saúde locais durante grandes eventos. Já na área da mobilidade urbana, os investimentos feitos em transporte vão garantir a locomoção de passageiros por metrôs, trens, teleféricos e ônibus comerciais, com mais acessibilidade, rapidez e sustentabilidade. Obras, adaptações e estruturas que devem trazer mais qualidade de vida para toda a população. E ainda falando de Olimpíadas, as autoridades internacionais começam a chegar ao Rio de Janeiro para acompanhar os Jogos Olímpicos. Hoje pela manhã, o príncipe de Mônaco, Alberto II, foi recebido na base aérea do Galeão com honras militares. A previsão é que cerca de 35 líderes mundiais venham ao Brasil. Para isso, os soldados se revezam para fazer o cerimonial. Nos dias 4 e 5 de agosto, considerados o pico da chegada de autoridades, as equipes vão operar 24 horas com capacidade para receber até nove chefes de estado por hora. E pelas redes sociais, o presidente em exercício, Michel Temer, convocou toda a torcida para os atletas que vão disputar as Olimpíadas Rio 2016. Eu venho até você para pedir que faça uma torcida muito entusiasmada pelos nossos atletas. São quase 500 atletas brasileiros que estarão participando dos Jogos Olímpicos e, portanto, merecem a sua atenção. Mais do que isso, é uma grande oportunidade para o atletismo internacional. É interessante como o esporte é um momento de congraçamento, de amizade, de fraternidade entre todos os povos. E uma oportunidade ímpar para o nosso povo, para o povo brasileiro, que vive um momento de extensão, de pacificação, de reunificação. E o presidente em exercício, Michel Temer, anuncia hoje a abertura do mercado norte-americano para a carne bovina brasileira. Vamos começar então com a repórter Paola de Hort, que está no Palácio Planalto e tem as informações para a gente. Paola, bom dia. Bom dia, Leandro. Pois é, o presidente em exercício, Michel Temer, participa dessa cerimônia junto com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Essa cerimônia acontece às 3h15, aqui no Palácio do Planalto e que vai ser transmitida ao vivo pela TV NBR. Esse acordo de liberação do comércio da carne bovina in natura entre Brasil e Estados Unidos foi anunciado na última sexta-feira pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, depois que na quinta-feira o acordo foi finalizado durante uma reunião do nono comitê consultivo entre os dois países. A expectativa é que os embarques comecem daqui a 90 dias depois de terminados os trâmites administrativos. Deve participar também dessa cerimônia a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Liliane Aialdi. E além de padronizar o serviço de inspeção sanitária e manter o gado livre de doenças, como por exemplo a febre aftosa, o Brasil também tem investido no melhoramento genético para conquistar mais mercados no exterior. É o que mostra uma pesquisa que vem sendo feita pela Embrapa. Um rebanho mais resistente a doenças e que garanta uma carne com mais qualidade. E para conhecer bem o animal, bem de perto e por dentro, foi feito o mais completo mapeamento genético de gado da raça Nellore dos trechos em que há genes duplicados ou em falta. Essas alterações nos genes podem determinar características importantes do animal, como ganho de peso, qualidade da carne e possíveis doenças genéticas. A pesquisa é da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, em parceria com as universidades estaduais de Campinas e do Mato Grosso. A ideia agora é que as informações sejam usadas para o melhoramento genético da espécie. Os animais da raça Nellore representam 80% do gado usado na pecuária de corte no Brasil, que é o segundo colocado do mundo quando o assunto é produção de carne bovina. A ideia é que as informações da pesquisa da Embrapa sejam usadas para ajudar no melhoramento genético e na seleção de animais com características mais interessantes do ponto de vista da produtividade, gerando ganhos comerciais. A pesquisa durou dois anos e analisou mais de 1.700 animais. O estudo agora abre caminho para novas pesquisas na área e poderá ser útil para a pecuária. Poderá contribuir para aumentar a acurácia das avaliações genômicas e assim ajudar a melhorar essas características que nós estamos querendo melhorar no Nellore ou em outras raças bovinas, outras espécies. No Nellore o foco é a produção, produtividade de carne e a qualidade da carne da carcaça. Então, definitivamente, essas características. E agora pela manhã o presidente em exercício Michel Temer, o ministro da Fazenda Henrique Meirelles e o ministro-chefe da Casa Civil Eliseu Padilha, além do ministro da Secretaria de Governo Geddel Vieira de Lima, estão reunidos no Palácio do Jaburu com os representantes da base aliada do Congresso. O tema dessa reunião são as pautas de interesse do governo na Câmara, sobretudo aquelas pautas relacionadas aos temas econômicos, como, por exemplo, a renegociação da dívida dos Estados com a União e o estabelecimento de um teto para o aumento dos gastos públicos com base na inflação do ano anterior. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Veja agora o discurso do presidente em exercício Michel Temer na inauguração da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro, que vai ligar a zona sul da cidade à Barra da Tijuca. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música